Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, a minha primeira refeição é esse ovinho mexido aqui, ó. Coloquei um ovo, coloquei uma colher de requeijão, coloquei orégano e coloquei queijo. Aí ficou assim porque a minha frigideira grudou, gente, então tá assim, tá? E aí coloquei um pouquinho de chia também depois, tá bom? Em cima do ovo. E aqui tem uma banana e cafezinho preto, tá bom? Então, depois eu volto pra vocês com mais, o que mais eu vou comer durante o dia, tá bom? Bom, gente, o almoço hoje é bem simplesinho também. Coloquei tomate picado em rodela, que é purezinho de batata doce. E aqui tem bacon fritinho. Deu vontade de comer bacon fritinho, gente? E pras crianças eu fiz macarronada. Como eu não posso comer macarronada, né? Então, vou comer só isso aqui. Eu não fui indo na cidade pra comprar verdura e legumes, mas hoje à tarde vai vir trazer, que eu liguei no hortifrute aqui e aí eles vão entregar aqui em casa. Aí provavelmente de tarde já tem alguma coisinha aqui pra mim fazer na janta, tá bom? Gente, agora de tarde, ó, eu não comi nada. Eu só dei uma beliscadinha no biscoitinho ali, biscoitinho seco, sabe? E agora eu tô comendo metade desse pêssego aqui que o Jorge deixou e a Alice não quis, aí eu tô comendo essa metade de pêssego, tá bom? É só isso que eu tô comendo por enquanto. Se eu for comer mais alguma coisa, eu aviso vocês aqui, tá bom? Gente, agora eu vou jantar. Eu fiz uma... tipo um canelone de abobrinha. Aí eu só refoguei ela, cortei ela de comprido e refoguei um pouquinho, refoguei não, coloquei pra cozinhar um pouco na água, com um pouquinho de sal e depois eu coloquei, enrolei com presunto e queijo, coloquei molho, coloquei na forma e coloquei no forno. E aqui tem carne de panela com cenoura.